Bom, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem diante desse cenário sombrio que a gente vem passando aí nas últimas semanas. Mas eu estou aqui novamente para dar continuidade ao nosso trabalho. Então, como eu já tinha falado para vocês, já havia falado para vocês a respeito de infecção na sala de aula, que, inclusive, disponibilizei também o material, eu resolvi também explanar, dar mais uma resumida, melhor ainda, uma revisão a respeito desse tema tão importante que é a infecção. E o mundo vive hoje isso, né? Na verdade, a infecção é um sinônimo de endoparasitismo. É quando um agente infeccioso invade nossas células, nossos tecidos. Por isso, o endoparasitismo, que é a forma do parasitismo no interior de uma célula. Alguns conceitos também antigos, como implantação, crescimento e multiplicação de micro-organismos no hospedeiro, também são válidos, né? Como o conceito de infecção. Não podemos confundir infecção com infestação. A infecção, normalmente, está relacionada a algo celular, algo tecidual. E a infestação já ocorre no exterior do hospedeiro, sobre a pele, por exemplo. A gente tem aqui alguns conceitos, também, ainda relacionados à infecção. Ele consiste na lesão dos tecidos ou na invasão e lesão dos tecidos por micro-organismos. Então, no processo infeccioso, ainda que seja demorado, em uma doença crônica, infecciosa crônica, por exemplo, sempre vai haver uma lesão celular, sempre vai haver uma lesão tecidual. Por isso, esse conceito, a respeito desse processo patológico. Invasão ticular é comum durante a infecção. Contudo, existem exemplos de lesões e doenças graves, sem invasão microbiana. Coloquei aqui o exemplo que eu tirei de uma bibliografia, a cólera. A cólera, na verdade, é uma toxinfecção. Por quê? O micro-organismo invade o hospedeiro, através de alimentos, água contaminada, por exemplo. E lá, a nível intestinal, na primeira porção do intestino delgado, do odeno, ele então se implanta nesse micro-organismo, o vibrião colérico, o vibrio colérico, ele se implanta. Então, ele passa a produzir uma toxina, uma toxina que vai penetrar, vai ser captada através da membrana celular das células epiteliais intestinais. Corre um processo patológico, né, de mudança molecular e a permeabilidade da célula, ela torna-se comprometida, né, a permeabilidade seletiva da membrana celular, torna-se comprometida. Nesse instante, então, passa a célula a perder líquido. Isso ao longo do intestino, isso vai acarretar, esse processo patológico, isso vai acarretar na diarreia, como uma manifestação pública. Então, na verdade, o vibrio colérico não invade o intestino, né, causa uma toxinfecção. Então, por quê? Ele se implanta a nível intestinal, entretanto, o que causa a doença em si é sua toxina, né, que ele produz durante o processo de infecção. Quem nos causa infecção, normalmente? Existem três, né, grupos aqui selecionados, que normalmente nos causam infecção. A flora normal, ela habita somente a superfície do corpo, embora essas superfícies possam ser externas também, né, pele, cabelos, unhas, quanto internas, mucosas, no trato digestivo, por exemplo, trato respiratório, faringe, né, até uretra e vagina. Essa flora normal, ela é chamada de flora hemógena, né, já pertence ao próprio organismo. Então, ela fora desse sítio normal, onde ela está implantada, ela pode causar a infecção, resultando em doença. Os patógenos primários, também chamados de patógenos agressivos, né, são os micróbios, né, os microrismos, conseguem causar doença em hospedeiros normais, isto é, aqueles que disponibilizam um sistema imune presente, né, e eficiente. Então, esses hospedeiros possuem o seu sistema imunológico normal, funcionando normalmente, mas, mesmo assim, esses patógenos agressivos ou patógenos primários, eles conseguem causar essa doença, né, essa infecção, no caso, podendo gerar doença. E os patógenos oportunistas, são aqueles microrganismos que, normalmente, não causam doença em hospedeiros normais, né, mas, sim, naqueles com defesas comprometidas. Um exemplo bem clássico do IA é o candida albicans, né, um fungo, uma levedura, que causa a candidíase, mas que, normalmente, faz parte da flora normal, né, da genitária feminina, mas não causa danos, com exceção de quando ocorre uma baixa imunidade, a nível localizado, né, e há uma alteração, por exemplo, de pH marginal, e esse fungo pode, então, se proliferar, evoluindo, né, a candidíase, a homoníbia, né, são patógenos, alguns livros consideram como um patógeno oportunista. Esse gráfico, né, ou melhor, essa figura, eu deixei com vocês, né, já disponibilizei também lá na... no AVA, também coloquei no e-mail para vocês, só para a gente relembrar aí que as infecções, elas surgem em etapas, né, as fases da infecção. A gente inicia ali o número 1, por exemplo, com a fonte de infecção ou reservatório, aí são vários exemplos que a gente tem, né, os animais, o próprio ser humano, o ambiente, alimentos contaminados, e tudo, isso são reservatórios e fontes de infecção. As vias de transmissão, por exemplo, a gente tem a via pela qual, né, o micro-organismo, ele invade, ele chega, né, a atingir o ser humano. Qual é a via? Por inalação, por exemplo, né, por ingestão, por último, existem várias vias, se a gente for pensar agora, por exemplo, no coronavírus, a gente tem aí a via comportada, né, inalação, certo? Esse estágio fora do homem vai até a ruptura da primeira linha de defesa, né, se caracteriza pela pele, né, ou mucosas. Isso seria, nesse caso aí, a porta de entrada. Número 4, já no hospedeiro homem, ocorre a disseminação, né, no corpo, enfrentada pela segunda linha de defesa, especialmente o sistema complemento, né, e também pela fagocitose. As etapas continuam até a replicação do micro-organismo invasor, né, enfrentada pela segunda linha de defesa, né, normalmente enfrentada pela segunda linha de defesa, caracterizada aí pelo sistema complemento, também, é como assim. no número 6, a gente percebe a resposta do hospedeiro, né, já pode começar o início de algumas manifestações clínicas, né, envolvendo os possíveis danos tessulares, né, a lesão tecidual, a lesão celular, por exemplo, né, e essa lesão vai resultar na doença. Então, depois de algumas fases, desde o início lá, né, da ponte de infecção, até o resultado, é que a gente vai ter, então, o processo de doença como uma das fases da infecção. A gente tem a doença aguda, né, que é uma evolução rápida da doença, de alguns dias, e muitas vezes auto-imunicada, quando o sistema imune, ele próprio, se incundilinaram o agente infeccioso. Doença crônica, infecciosa crônica, em que há, existe uma forma de tratamento, mas não existe a cura da doença, né, o indivíduo permanece com o agente infeccioso, sendo tratado, é o caso do HIV AIDS, por exemplo, né, e pode resultar também na morte do indivíduo, o que vem acontecendo com alguns casos aí, nessa pandemia de coronavírus, né, o Covid-19. Alguns indivíduos, alguns indivíduos estão sendo levados ao óbito, tá. Na maioria das situações, aqui como resultado mesmo, crônica, aguda, e até mesmo depois da morte, há liberação de unidades infecciosas, né, essa liberação não pode ocorrer ou não, né, através do espirro, através da fala, né, através das fezes, do sangue, da urina, do sêmen, então, existe a possibilidade da liberação desses agentes infeccionados. Esses agentes infecciosos, eles podem ou não se replicar, né, se multiplicar fora do homem. Isso, por causa do vírus, por exemplo, já não vai ocorrer que trata-se de estruturas intercelulares e não há metabolismo fora da célula. Mas algumas bactérias, por exemplo, elas podem se disseminar, se replicar, se multiplicar fora do homem, né, fora do hospedeiro, né, e assim, sendo adquirida novamente, chegada novamente a um reservatório ou uma fonte de infecção, completando o ciclo, né, e não para. Se aqui, se houver uma interrupção aqui, nesse ciclo, seria a erradicação, por exemplo, de uma doença infecciosa. Esse gráfico eu coloquei para vocês na sala de aula, um desenho, eu consegui aqui um desenho parecido com o que eu fiz lá para vocês no quadro, da Universidade Federal da Bahia, né, foi um concurso público, para o biólogo, em 2012, mas que representa, dá para a gente relembrar o que foi explicado lá na sala de aula. A gente tem aqui nas abscissas o tempo, né, na infecção, e aí nas ordenadas aqui, o número de bactérias, por exemplo, aqui por ml, enfim, a gente inicia uma curva, né, com a fase de latência, com o número de micro-organismo constante, de acordo com o tempo que vai passando, né, e há um progresso. Por quê? Porque nesse momento, as fases de latência, esses micro-organismos não estão se reproduzindo, estão num período, na verdade, de adaptação ao novo hospedeiro. Isso, numa fase de infecção, é chamado período de incubação, né, esse período de incubação pode durar horas, pode durar dias, meses, ou até anos. Isso vai depender do agente infeccioso, do tempo de geração do agente infeccioso. Aí também depende do estado imune do hospedeiro. Então, nesse caso, que quando essa linha está constante, ainda não, ainda não, é, começou a atividade metabólica, está na fase latência, e se vê o período de incubação. À medida que o gráfico cresce, né, o número de micro-organismo, ele cresce em um curto espaço de tempo, né, caracteriza-se a fase de crescimento exponencial. É quando o indivíduo, ele adoece, porque o número de micro-organismo já é suficiente para ele causar danos, lesões celulares, danos tussulares. Então, ele adoece nessa fase de crescimento exponencial. Desculpa. Se for uma doença autolimitada, né, no qual o sistema imune combate uma infecção viral, por exemplo, e se isso é uma fase estacionária, né, aqui parece que a gente chamou até fase de tratamento de resposta imune, né, então micro-organismos aqui ainda se replicam, mas em parte estão sendo combatidos, estão sendo destruídos pelo sistema imune ou por um tratamento, né, eficaz, uma infecção bacteriana, por exemplo, o tratamento com a base de antibióticos, por exemplo, antibióticos, e se existe cura para essa doença, esta linha tende a chegar a zero, eliminando totalmente o processo infeccioso. Então, essa linha, nessa fase de decrescimento ou declínio, né, ou fase de cura do processo infeccioso, ela tende a chegar aqui a zero, né, na abcissa que nos leva, porque vai se eliminar a infecção. Em contrapartilha, se for uma doença crônica, né, uma doença infecciosa crônica, ela não vai chegar a zero porque ela não tem cura, né, e ela vai dar continuidade, essa linha vai dar continuidade o tempo de vida do indivíduo aqui, né, até que ele morra por outra causa, né, por exemplo, ok? E se, por exemplo, ainda, ele abandona esse tratamento aqui, se ele vem aqui tratando, e a fonte, os microarmismos infecciosos, infectantes, começam a ver um decréscimo, um declínio nessa população de microarmismo, e ele interrompe o tratamento aqui, por exemplo, eles iniciam aqui uma outra, uma outra, um outro período de latência, né, um outro período de incubação, e volta a crescer novamente, causando novamente os sintomas da doença, né, se ele não fizer o tratamento adequado, né, se ele procurar a assistência médica, né, a orientação médica, para averiguar se o tratamento está adequado ou não, essa curva aqui pode crescer, crescer, até levar um indivíduo à morte, né, é aquela alternativa que a gente deu lá no slide anterior, tudo bem? Então, nesse gráfico, nessa curva típica, né, crescimento bacteriano, que a gente mostra aqui, a gente tem as três alternativas, né, de uma doença crônica, né, onde essa linha aqui vai se tornar constante, né, vai permanecer constante aqui, talvez a causa morte do hospedeiro nem seja o processo infeccioso, pode ter a cura, essa linha chega aqui até o final, né, ou pode também levar o indivíduo à morte, como por exemplo um abandono do tratamento, né, onde vai haver aqui um novo período de latência, né, de incubação, e o crescimento exponencial, novamente, caracterizando a doença e levando o indivíduo à morte, ok? Aqui tem um livro em bom, um livro bastante resumido didático, né, sobre patologia, micologia e paratologia, não sei se está disponível na internet para download, mas vale a pena dar uma verificada, tá bom? Eu queria agradecer a vocês, mais uma vez, pela atenção, tá, e eu estou, continuo à disposição lá no AVA, tá, no fórum de dúvidas, ok? Ou por e-mail, contem sempre comigo, boa sorte, bons estudos para todos nós, tá bom? Obrigado. Obrigado.